Um homem trajando roupas de baixo, com uma enorme caganeira, fez a proclamação da independência do Brasil. Bem-vindo à semana do 7 de setembro e solta a vinheta! Galera, curte o canal aí, compartilha com os amigos, dê o seu comentário, bate na sineta para mais informações. Bem-vindo ao que vai ser o novo cenário da Toca Livres. A gente está meio sem cenário, por enquanto, mas é só para trazer uma informação mega importante, que é o lançamento do livro de Laurentino Gomes, 1822. Você que já ouviu aí o 1808, ou não ouviu, bate aqui em cima para mais informações para conhecer essa obra incrível. E vamos falar da independência do Brasil. Ou exatamente um ano que ocorreu a independência, porque esse livro fala de muitas coisas. Isso mesmo, Dão Pedro estava lá montando o seu burrinho, trajando roupa de baixo, com uma enorme dor de barriga, e proclamou a independência do Brasil, porque depois recebeu uma carta do seu pai, dizendo meu filho, faça antes que um aventureiro o faça. E essa é uma das outras histórias que aconteceu bem nesse período, que conta, acima de tudo, sobre o que é a história do Brasil. Vai além do que a gente aprende na escola. A história do Brasil não é lá tão heróica. Por isso, você esqueça aquele quadro da independência do poposo, do D. Pedro montado em seu cavalo, em posição rumpante, com aquele glamour de pessoas ao seu redor. Esqueça. A história é um pouco ou extremamente menos glamourosa do que você imagina. E outras curiosidades mais sobre 1822. Você sabia, por exemplo, que a melodia básica do hino da independência foi composta pelo D. Pedro I? Sim, ele era músico. Ele também compôs um dos hinos da maçonaria, onde era granduque. Olha que bacana, quantas coisas a gente mal conhece na escola sobre a vida de D. Pedro, que também, depois da proclamação da independência, foi até Portugal lutar contra seu irmão, numa guerra civil, para ver quem ia ser o herdeiro do trono de Portugal. E foi uma guerra que levou em consideração a cabeça estratégica militar de D. Pedro I, que era um admirador de Napoleão, aquele mesmo que fez a corte portuguesa vir para o Brasil em 1808. Olha como uma história vai ligando a outra e a gente conhece um pouco mais do Brasil. É, esses Brasis, né, que a gente tem que falar no plural, porque muito para contar sobre a origem e sociedade dos costumes brasileiros. E para falar também sobre a desigualdade brasileira. Pessoal, ouvindo 1822, você vai entender um pouco, inclusive, sobre a corrupção atual, essa coisa cultural que está impregnada no povo brasileiro, que, através do conhecimento, quem sabe a gente se livra disso de uma vez por toda e saiba cobrar exatamente esses corruptos que acabam ferrando a história do Brasil. Galera, novamente, a Toca Livros está aí. Foi tudo feito uma composição sonora para ambientar 1822. A gente fez a reprodução do próprio hino brasileiro, a reprodução do hino de Portugal, a reprodução do hino da maçonaria e outros elementos musicais para contar a rica história do Brasil e seu desenvolvimento cultural, social e econômico. Vale a pena ouvir 1822. Mas tem que ouvir primeiro 1808. Então, dá uma clicada aqui no link para saber sobre 1808, 1822 e espere, porque está chegando 1889 para fechar toda essa trilogia da história do Brasil. Os dois áudios livros foi narrado por Daniel Vidal, que dá um show de interpretação jornalística. Como o próprio autor é jornalista, nada melhor do que ter um audiolivro com esse tom investigativo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre Daniel Vidal, dá uma clicada aqui em cima para saber sobre a entrevista que fizemos com um narrador. Gente, promoção nesse dia 7 de setembro, sete dias grátis de audiolivros. Isso mesmo, para somar com o seu conhecimento e conhecer mais a história real do Brasil. Então, clique aqui embaixo para saber sobre essa incrível promoção. E até mais para o nosso próximo audiolivro sobre o Brasil. Sabendo mais, você sabe, é aqui na Toca Livros, porque a gente conta uma história, é para todos. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos.